Olá pessoal, seja bem-vindos ao nosso vídeo sobre 10 curiosidades do Pastor Alemão Preto. Se você é um amante de cães, provavelmente já sabe que o Pastor Alemão é uma das raças mais populares do mundo, conhecida por sua inteligência, lealdade e natureza protetora. Mas você sabia que existe uma variação rara dessa raça, conhecida como o Pastor Alemão Preto? Neste vídeo, vamos explorar algumas curiosidades fascinantes sobre esse cão especial e aprender mais sobre sua história, características e muito mais. Então, fique conosco até o final para descobrir tudo o que você precisa saber sobre o Pastor Alemão Preto. Vamos lá! 1. O Pastor Alemão Preto é uma variação rara da raça Pastor Alemão. Eles são tão raros que muitas vezes são confundidos com o cão lobo tcheco, outra raça que se parece muito com eles. Embora seja um cachorro muito parecido com o Pastor Alemão tradicional, a pelagem preta do Pastor Alemão Preto é resultado de um gene recessivo que é bastante raro. Isso significa que os criadores precisam fazer um esforço especial para manter a linhagem genética que produz essa variação da raça. 2. O Pastor Alemão Preto é um cão inteligente e bem treinado. Eles são frequentemente usados em trabalhos policiais e militares, bem como cães guia para deficientes visuais. De fato, os pastores alemães pretos são uma escolha popular para trabalhos de segurança e proteção graças à sua inteligência, força e lealdade. Além disso, sua natureza protetora e facilidade de treinamento fazem deles cães guia excepcionais para pessoas com deficiência visual. 3. A pelagem do Pastor Alemão Preto é densa, lisa e tem uma aparência brilhante. Eles precisam de pouca manutenção, mas requerem escovação regular para manter a pelagem saudável. 4. Os Pastores Alemães Pretos são cães de guarda por natureza. Eles são muito protetores de suas famílias e territoriais em relação a estranhos. O Pastor Alemão Preto é um cão grande e musculoso, pesando em média de 30 a 40 kg. Eles são fortes e ágeis, e podem correr em alta velocidade. 5. O Pastor Alemão Preto é uma raça muito ativa e precisa de muito exercício diariamente. Eles são ótimos companheiros para pessoas que gostam de caminhar, correr ou fazer atividades ao ar livre. 6. O Pastor Alemão Preto é uma raça bastante saudável, mas é propensa a problemas de quadril e cotovelo. É importante que eles tenham uma dieta saudável e equilibrada e façam exercícios regulares para evitar esses problemas. 7. O Pastor Alemão Preto é uma raça muito leal e carinhosa. Eles são conhecidos por serem excelentes companheiros de família e podem ser muito protetores com as crianças. 8. O Pastor Alemão Preto pode ter problemas de saúde comuns a outras variações da raça, incluindo displasia da anca e problemas de pele. Assim como outras variações da raça pastor alemão, o pastor alemão preto pode estar predisposto a certos problemas de saúde. A displasia da anca é um problema comum em muitos cães de grande porte, incluindo os pastores alemães pretos, que pode causar dor e dificuldade de locomoção. Por isso, é importante que os criadores realizem testes de displasia da anca antes de acasalar os cães. Além disso, os pastores alemães pretos também podem ser propensos a problemas de pele, como dermatite atópica e alergias alimentares. Esses problemas podem causar coceira, vermelhidão e outras irritações na pele, por isso é importante que os donos fiquem atentos aos sinais e sintomas e procurem aconselhamento veterinário se necessário. No geral, com os cuidados adequados, incluindo uma dieta saudável, exercício regular e visitas regulares ao veterinário, os pastores alemães pretos podem levar uma vida longa e saudável. 9. O pastor alemão preto é uma raça muito versátil e pode ser treinada para fazer muitas coisas diferentes, como busca e resgate, detecção de drogas e explosivos e até mesmo trabalhos terapêuticos. Os pastores alemães pretos são altamente treináveis e se destacam em diversas atividades e trabalhos. Por exemplo, eles são comumente usados em missões de busca e resgate, já que são cães corajosos e possuem grande capacidade olfativa. Além disso, eles também podem ser treinados para detectar drogas e explosivos, tornando-os um valioso recurso para agências policiais e militares. Por fim, os pastores alemães pretos também podem ser utilizados em terapias assistidas por animais, ajudando a trazer conforto e alegria a pessoas que enfrentam problemas de saúde mental ou física. 10. Por fim, uma curiosidade divertida. O famoso personagem de desenho animado, Scooby-Doo, é um pastor alemão preto. Scooby-Doo é um dos personagens de desenho animado mais icônicos de todos os tempos, e muitas pessoas não sabem que ele é baseado em uma raça real de cachorro, o pastor alemão preto. De fato, a maioria das características físicas e de personalidade do personagem foi inspirada em um pastor alemão preto chamado Morga, que pertencia a um dos criadores da série. Esperamos que você tenha gostado deste vídeo e tenha aprendido algo novo sobre o pastor alemão preto. Como você viu, essa raça é muito mais do que apenas um cão de guarda, sendo altamente treinável e versátil em muitas atividades diferentes. No entanto, também é importante lembrar que, como qualquer raça de cachorro, o pastor alemão preto tem suas próprias necessidades e cuidados especiais que precisam ser atendidos. Se você está considerando adotar um pastor alemão preto, recomendamos que você pesquise bem antes e esteja preparado para fornecer o amor, o cuidado e a atenção que ele merece. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal para mais conteúdo sobre cães e animais de estimação. Obrigado por assistir até o final!